Virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Tá complicado, muitas pessoas estão de cabisbaixos, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas acham que o Brasil já era. Eu recebo mensagem todos os dias, Fábio, o Brasil já era, não tem mais jeito, vai ser todo mundo preso, o Brasil acabou. Eu lembro das pessoas dizendo que nesse momento estaríamos comendo cachorro, o Brasil teria virado uma Venezuela, já ninguém poderia fazer isso, ninguém poderia fazer aquilo, o dinheiro da poupança seria roubado, o dinheiro da aposentadoria teria desaparecido. Ou seja, muitas pessoas ainda com essa negatividade. E eu falo para as pessoas, olha, parece que está muito ruim, parece tudo perdido, mas não está. Existe uma luz lá no finalzinho do túnel, que ela começa a ficar cada vez maior. Essa luz começa a ficar cada vez mais visível. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você que nós iremos virar esse jogo. Eu acredito na virada, eu acredito que nós iremos vencer, e para que isso aconteça, é preciso que você também acredita nisso. E eu vou mostrar para você o porquê que eu acredito. Não é coisa de maluco, é coisas que eu estou vendo e está passando despercebido pela população brasileira, porque o Lula tem o propósito de esconder o sucesso e querer mostrar para você esses problemas. É a mesma coisa, sempre quando você vê que o negócio está ficando feio para o Lula, ele some do Brasil, ele fica doentinho, alguma coisa acontece que ele desaparece para a poeira baixar. Então sempre quando coisas boas acontecem, eles criam uma narrativa para criar uma cortina de fumaça, para tapar você as boas notícias. Galera, vai ser bom demais. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, Joga esse vídeo para esse teu amigo que não tem mais coragem, que está desistindo, que está triste, que não quer mais assistir vídeos, o cara está desistindo. Joga esse vídeo para ele, porque nós iremos virar esse jogo. Bota na sua cabeça isso. Vamos entender uma coisa aqui, vamos lá. A pessoa falaram no começo que todo mundo ia ser caçado. Você lembra? Quem é que lembra que todo mundo ia ser caçado? Todo mundo foi caçado? Ainda não, Fábio. Mas todo mundo vai ser caçado. Às vezes esse terrorismo, ele é propagado mesmo pela direita. O cara da direita, sem querer, ele espalha esse medo e o próprio pessoal da direita fica com medo. Foi a própria direita que disse que você estaria comendo cachorro agora. Foi a própria direita que disse que todo mundo ia ser caçado nesse momento. A própria direita. Agora vamos entender. Peraí, peraí. O Bolsonaro está sendo perseguido. O Bolsonaro está sendo acusado de tudo. Mas mesmo assim as pesquisas dizem. Bolsonaro mantém popularidade em meio a cerco jurídico. Mostra a pesquisa. Então mesmo depois de todos os ataques, mesmo depois de toda a perseguição, mesmo de todo ataque das mídias, Bolsonaro continua popular. As pessoas continuam acreditando no Bolsonaro. Ué, como é que está tudo perdido se a maioria do povo ainda confia no presidente Bolsonaro, acredita no presidente Bolsonaro? Como é que está tudo perdido? Quer mais? Vamos lá. Vamos lá. Pesquisa aponta que o dobro dos brasileiros se diz mais de direita que esquerda. Ué, se está tudo perdido, por que a população brasileira diz mais do que o dobro serem de direita do que de esquerda? A gente não está perdido? Mas peraí. É como eu falei, quando tudo parece que está perdido, mas não está. Qual o nosso papel? Se mais da metade da população brasileira mostra ser direita, qual é o meu papel e o seu papel? Em vez de ficar choramingando, em vez de ficar escutando o terrorismo, o que a gente tem que fazer? Nós temos que alcançar essa pessoa que diz ser de direita, que pensa com a direita, e mostrar para ela o caminho da direita. Porque o que tem pessoas de direita que estão perdidas sem saber o caminho. Elas não sabem que a direita é isso, é um Estado pequeno, mais autoridade ao indivíduo, que é o contrário do que o Lula acredita. Então nós precisamos... Como é que está tudo perdido se a maioria é de direita? Como é que está tudo perdido? Eu lembro, falando para você, que no Brasil, imagina o Brasil 20 anos atrás, imagina o Brasil 30 anos atrás, era quase impossível uma pessoa dizer ser de direita. Era quase um crime dizer que era de direita. É um pecado dizer que era de direita. Porque não podia se dizer de direita. A direita, a manipulação foi tanta que todo mundo tinha medo de dizer que era de direita. O Bolsonaro chegou, as coisas começaram a mudar, e agora, mesmo com toda a perseguição e botando o Bolsonaro inelegível, a maioria da população diz ser de direita. Como que isso... Não é bom. Como que isso mostra que a gente já era e nós nem teremos mais eleições porque o Lula vai se perpetuar no poder para sempre. Cara, nós iremos vencer em 2026. Vamos lá, tem mais coisa. Vamos lá. Vou mostrar para você o porquê. Estados Unidos dizem não apoiar nenhum candidato nas eleições da Argentina. Fábio, o que tem a ver isso com o Brasil? O que tem a ver é que um dos candidatos da Argentina, o massa, é um grande aliado ao Lula. Entenda? Os Estados Unidos apoiou o Lula nessas eleições contra o Bolsonaro. Os Estados Unidos, eu digo, o Biden, apoiou o Lula. Só que o Lula virou as costas para o Biden. O Lula, ele entrou de dobro a gente. Eu sou globalista, eu sou comunista, eu sou globalista, eu sou comunista. E agora, com essa fala do Lula, com as cagadas que o Lula vem fazendo, sendo pró-Rússia, pró-China, e agora ele cria aí um BRICS, que é um foro de São Paulo com esteroide, o que acontece? Matérias nos Estados Unidos já disse que os Estados Unidos não apoia mais o Lula. Ou seja, não tem mais apoio ao Lula. Estados Unidos, tanto é que não apoia mais o Lula, que a primeira reunião de Estados Unidos e Brasil foi uma reunião de dois diazinhos que não resolveu nada, não concordaram com nada. Agora o Lula está querendo voltar aos Estados Unidos para ver se resolve alguma coisa. Mas um senador americano já disse que o Biden, pressionando o Biden para sancionar o Brasil, porque o Lula se voltou ao comunismo de cabeça, pulou de cabeça na piscina. Então você vê aí alguma coisa. Você começa a ver os sinais. Vamos mais coisas. Vamos mais coisas aí. Presidente da Câmara dos Estados Unidos pede instalação do processo de impeachment contra o Biden. O Biden agora está sofrendo o processo de impeachment. O Biden será impeachment nos Estados Unidos. Por quê? Por todas as falcatruas que ele tem feito. Infelizmente, ou talvez felizmente, o Biden não vai cair. Porque se o Biden cai, entra Kamala Harris. Kamala Harris é pior do que o Biden. Então a gente está aqui numa situação difícil. Mas deixa um damage. Ela faz com que o Biden... O Biden está sofrendo com questões financeiras. Os Estados Unidos estão passando muitas dificuldades. O povo americano pobre não compra mais casa. Não tem mais como comprar casa. Pobre já era o sonho americano. Acabou. Por causa do Biden. A inflação está aumentando. Está tudo ruim, mas é melhor assim. É como eles dizem. Então, com todas as coisas ruins, agora uma estratégia política é os republicanos jogarem o impeachment. Quer dizer, vamos colocar mais narrativas contra o Biden. porque o Donald Trump foi impeachment de maneira ilegal porque ele não fez nada de errado. Agora o Biden está sendo impeachment porque, sim, fez coisas erradas. Quando eles quiserem dizer, mas o Trump foi impeachment, o pessoal vai falar, mas o Biden também foi. Entendeu? Igualou o jogo. Igualou o jogo. Então você começa a ver. Agora eu faço uma pergunta para você. Se o Trump ganhar as eleições no ano que vem, será se muda a situação no Brasil? Sabendo que o Lula, ele está indo para o lado do comunismo. Sabendo que a grande mídia começa a ir para cima do Lula. Quando o Lula falou que o Putin não será preso no Brasil, parece que explodiu alguma coisa na mídia nacional que todo mundo começou a falar mal do Lula. Aqui nos Estados Unidos, todos os jornais apontaram a aproximação do Lula ao Putin. Todos os jornais. Então o que acontece? Com essa aproximação do Lula ao Putin, o Biden queima o filme dele. O Biden tem que se distanciar do Lula. E isso está acontecendo agora nos Estados Unidos. Vamos mostrar mais coisas para você. Olha aqui. Eleição de 2024. Trump tem 10 pontos acima de Biden. É uma das pesquisas. Uma das pesquisas. Trump tem 10 pontos acima do Biden. Olha só o que a gente está vendo. Se o presidente Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, essa guerra termina e nós teremos um Brasil que... Porque você tem que ter o seguinte. Você tem os conservadores. Quase todos nós que estamos aqui assistindo agora somos conservadores. Nós acreditamos num Estado pequeno. Nós acreditamos que não precisamos fazer guerra. Nós acreditamos que podemos negociar e não fazer guerra. E o que acontece? Você tem agora aquela direita limpinha, a esquerda limpinha, o centrão. O centrão não gosta dos comunistas. E o que está acontecendo? O Biden está indo de cabeça para o comunismo. Quer dizer, o Lula. Então o que acontece? Se o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, a pressão será exatamente para que o Lula caia. Será uma pressão para que o Lula venha se derreter e que venha entrar alguém de direita no Brasil. O Lula não vai ganhar 2026. Não terá apoio dos Estados Unidos. Então acho que a gente tem que colocar isso aqui na nossa cabeça e entender que isso aqui é o que a gente está vendo. Então tudo isso que a gente vê, é como tudo parece estar perdido, mas não está, é porque a gente começa a ver a direita vencendo, a direita dando a volta por cima. A gente começa a ver a direita lutando. Nós precisamos entender isso. É isso que o povo da direita, o brasileiro, ele nunca desiste. E eu tenho visto muitas pessoas desistindo, tenho visto muitas pessoas olhando para trás. Mas pessoal, não precisa você nem ler tudo que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando fatos. Nem precisa ver isso. É só você ver durante esse ano. Quantas coisas ruins, horríveis, falaram que iriam acontecer e não aconteceram. Falaram que o bolsonarismo ia morrer. Não morreu. Não morreu. Falaram que a direita já era. A direita está aí, o dobro da esquerda. O que mais? O que mais você quer ver? Então vamos olhar para frente, vamos olhar aquela luz, vamos acreditar. Vamos continuar nessa luta. Nada de desistir. Porque às vezes eu vejo que é o seguinte, quando a esquerda está perdida, o que está, eles não têm discípulos, não têm nada, a esquerda é resumida pelo Lula. O Lula saindo já era, acabou a esquerda. Então só tem o Lula de esquerda. Só isso. A esquerda mesmo é o Lula. O Lula sai e acabou. E você vê na direita, nós temos discípulos, nós temos um futuro aí. Cara, inacreditável. Eu sempre tento lembrar as pessoas que o Lula, para chegar onde ele chegou, demorou anos, 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 mesmo com todo dominado, tudo penetrado pela esquerda, doutrinação, tudo isso, demorou anos para eles chegarem ao governo. Cara, a direita, que era inexistente, ela conseguiu, no primeiro ano, chegar ao governo. Primeiro ano, ganhar. Agora, é claro que você não vai ganhar e vai continuar no poder de uma maneira assim, sem ter um contra-ataque. Então, nós ganhamos, tivemos o contra-ataque, eles entraram, agora a gente vai fazer o quê? Torcer, cruzar os braços e dormir, desistir, chorar? Não. A gente vai entender que o jogo continua, agora em 2024, vamos trabalhar para ganhar as eleições municipais e em 2026, a gente trabalha para voltar ao poder. Então, vai ser isso. Vai ser, essa é a briga. Nós temos o Nicolas, que vai ser um futuro presidente. Nós temos aí, cara, o Gustavo Gaia, temos o Ramagem. Cara, são tanta gente, eu não quero nem falar nome aqui que eu vou esquecer, gente. Mas é muita gente boa. A Fábio Brasil está horrível, os deputados não servem. Olha os deputados que nós temos agora, comparado ao que nós tínhamos há cinco anos atrás, dez anos atrás, vinte anos atrás. Pelo amor de Deus, pessoal. Estamos falando de Mensalão. A Fábio está acontecendo a mesma coisa. Não, porque não são todos envolvidos. Quem é que lembra naquelas investigações de Mensalão, aquela podridão toda, e aí eles tiveram de dizer que um dos únicos que não estava envolvido era o presidente Bolsonaro. Quem é que lembra disso? Você lembra? Eu lembro disso. Era o Bolsonaro e mais dois. Imagina, de quinhentos e treze deputados, três. Parece-me que não eram envolvidos. Três. Hoje, nesse negócio falcatrua aí de tudo que acontece, você verá que são muito mais que isso. Não estão envolvidos, são pessoas firmes da direita. E agora, com essas pesquisas saindo, mostrando que a maioria do povo é de direita, o que você acha que os deputados vão fazer? Vão começar a se alinhar à direita. O que nós precisamos é isso, acreditar, conversar com nossos deputados para fazer alianças. É isso que a gente tem que fazer. Aí eu vou mostrar para vocês isso aqui. Então, Trump, imagina o Trump ganhando. Quem é que está aqui torcendo para o Trump ganhar as eleições 2024? Cara, a gente vai seguir as eleições aqui 2024 com análises, com pesquisa. Cara, vai ser, começando o ano que vem, pessoal, vai ser imperdível. A gente vai entrar 100% na política americana. você vai ficar louco com as coisas aqui. Você vai aprender tudo. Vamos lá. Biden violou a Constituição ao restringir Big Techs. Ué, se o Biden violou a Constituição, por que ele não acontece alguma coisa? Aquela coisa. Se eu violar a Constituição, eu vou ser preso ou alguma punição acontece comigo. O Biden violou a Constituição, por que não acontece alguma coisa com ele? Entendeu? Então é isso aí. Mas isso aqui aparentemente não acontece, mas isso aqui é usado na campanha. Olha aí, violou a Constituição. O Biden violou. O Biden forçou as Big Techs tirar conteúdo de pessoas. A Constituição, a Suprema Corte nos Estados Unidos, tivemos duas grandes vitórias da direita nessa semana passada. E as pessoas não falam. Uma, a Suprema Corte americana, não seria a Suprema Corte, seria, nos Estados Unidos, um sistema de três cortes. é a corte, digamos assim, primeira instância, é a corte de segunda instância e aí você tem a Suprema Corte. A Suprema Corte é uma. Muitas pessoas dizem que os Estados Unidos têm a Suprema Corte estadual, não existe isso. É uma segunda instância, digamos assim. Essa segunda instância, elas são 13 cortes. Essas cortes são gerenciadas ou vistas pelo juiz da Suprema Corte. Então, essa segunda instância votou contra o Biden e disse que o Biden violou a Constituição, por obrigar as plataformas a retirarem conteúdos. Olha isso! Olha isso! Outra decisão. Na segunda instância de Nova York, decidiu que o Estado não tinha direito de demitir, botar pra fora as pessoas que não quiseram, não vou falar aqui, pessoal, que pode dar problema, sabe aquele negócio? As pessoas que falaram, eu não vou, eu não vou. a pessoa que falou que não ia, ela foi mandada embora. A segunda instância no distrito de Nova York disse que o Estado errou, agora, olha isso aqui, o Estado errou, agora, vai ter que botar o trabalho de todos eles de volta, todas as pessoas que foram mandadas embora, restituir o trabalho de todos eles e vai pagar o salário de todos eles do dia que vocês botaram ele pra fora até hoje. Ah, meu filho, como é que, como é que ele perdeu? Como é que o mundo... Não! A gente, nós iremos virar esse jogo, nós iremos virar esse jogo, esse jogo será virado, mas tem que acreditar, se você não acreditar, já era. E aqui eu mostro pra vocês o que fez essa repercussão horrível aqui, ó, ó, aqui em inglês, Lula diz se Putin visitar o Brasil não será preso, ou seja, isso aqui tá repercutindo nos Estados Unidos como uma bomba, como uma bomba, ó, o presidente do Brasil diz que o Putin não será preso se for para o Rio de Janeiro, olha isso, no Yahoo, olha, isso aqui, isso aqui era aquela Bloomberg, isso aqui, o Yahoo, maiores mídias de comunicação dos Estados Unidos, ó, olha aqui, outra mídia conhecida, Reuters, Reuters, é, o Putin não será preso em 2024 no Brasil, diz Lula, olha isso aqui, olha aqui, mais aqui, Lula diz que Putin pode atender o G20 sem medo de ser preso, tudo em inglês, olha aí, asagira, Lula diz que Putin não será preso no Brasil na reunião que vem, Lula diz que G20 de Putin não será preso se vier para o Brasil, então essa fala do Lula junto com essa questão da Lava Jato, porque a Lava Jato você sabe que houve ações aqui nos Estados Unidos, houve ações na Suíça, houve ações em vários países na Europa, muitas pessoas foram presas, o juiz que é um ex-advogado amigo do Lula, um ex-advogado, você sabe que ele foi o advogado das ações do PT que virou juiz da Suprema Corte, então ele julgou que todos os casos da Lava Jato que jogar fora e etc e tal, agora você tem várias pessoas recorrendo a essa decisão e existe uma pressão dos Estados Unidos, por quê? Porque queira você ou não, o Moro ele foi visto como um herói, na época que o Moro entrou nessa ação e começou a prender esses bilionários, bandidos bilionários, corruptos bilionários, o povo brasileiro viu pela primeira vez justiça acontecendo, então muitas pessoas têm esse amor pelo Moro, têm esse respeito pelo Moro por essas ações, então o que aconteceu? O dos Estados Unidos também, o pessoal tem até Netflix sobre essa situação, todo mundo aqui nos Estados Unidos ficou sabendo do Sérgio Moro, então essa ação agora contra o Sérgio Moro que o Lula disse que ele faria vingança, ele iria fornicar com a vida do Sérgio Moro, é mais um ponto que dá força ao abandono dos globalistas ao Lula, se o Lula for abandonado pelos globalistas, o Lula cai, é isso que a gente tem que entender, o Brasil não tem um Estado comunista, a diferença do Lula e Putin é que o Putin ele tem o Estado comunista, todo mundo, o sistema todo pertence ao governo, é um só, no Brasil você tem o Lula que tem tendências comunistas, a pesquisa aqui diz que a maioria do povo brasileiro, nem sei se eu botei essa pesquisa aqui, deixa eu botar pra você que a gente tá falando um minuto pra gente terminar, deixa eu botar essa última pesquisa aqui que eu esqueci de botar, tá aqui, não, como é que é, ah, essa aqui ó, essa aqui, olha essa última pesquisa aqui pra você, essa aqui então, que eu esqueci, deixa eu botar aqui agora você vai ver que é a cereja do bolo, a cereja do bolo, olha aqui a cereja do bolo agora, olha só isso aqui, vou botar aqui agora pra você ver, a última pesquisa que eu vou botar aqui agora, peraí, um minutinho, olha isso aqui pessoal, olha isso, pesquisa PEC, Brasil vive risco de comunismo com Lula, quase metade da população vê ameaça comunista, quase metade, então existe uma ameaça e o povo começa a ver, a maioria já é de direita, quase a metade já vê que existe um risco do Brasil virar um comunismo, você sabe que os globalistas não querem o comunismo no Brasil, então o Lula ele entra em problema e eu acredito que teremos uma virada de jogo, o que você tem que fazer é não espere a virada de jogo ser amanhã, semana que vem, vamos ter uma visão, uma visão, não podemos ter uma visão assim, nós temos que ter uma visão, olhar pra frente, porque nada vai acontecer amanhã, nada vai acontecer semana que vem, tem que acontecer isso, temos que trabalhar para 2024 e 2026, essa tem que ser a visão, Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.